Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Minecraft. Sim galera, vocês deixaram bastante like naquele vídeo, então eu tô trazendo pra vocês outro episódio da nossa série. Nossa série não vai acabar, podem ficar tranquilos, tá bom? Eu já vou começar com vocês aqui dentro, olha só. Nós estamos aqui na nossa félia casa, né, nossa casa que a gente já tem, já tem um tempo, toda de madeira bonitinha. Porém, nessas últimas semanas eu fiz uma mudança drástica, sim. Eu fiquei muito no nether, entendeu? Fiquei bastante no nether nessas últimas semanas, pegando bastante quartzo. Eu vi um vídeo no YouTube em que quartzo a gente consegue fazer uma pedra branca muito lisa e muito bonita. Eu vou mostrar pra vocês já já. E aí eu fiz muitas dessas pedras, muita, muita, muita mesmo. Peguei bastante aquela areia da alma e tudo mais. Enfim, peguei bastante coisa pra construir a nossa nova casa, exatamente. Eu vou mostrar pra vocês a nossa nova casa. Porém, esse é o momento de despedir dessa nossa casa velha. É velha, mas é bonita, né, gente? A gente tem aqui, foi a nossa primeira farm automática, a primeira farm que eu fiz na minha vida automática. Olha só, funciona de verdade. Eu vou ficar com muita saudade dela, sério. Eu vou ficar com muita saudade, mas novos tempos. A gente vai fazer uma farm melhor depois. A gente tem aqui o nosso aldeão, que vende pra gente alguns livros encantados. Nós temos ali a nossa mob trap. Eu vou sentir saudade, galera. Olha só. Temos aqui o nosso estábulo com o nosso cavalo. Temos aqui nossas vaquinhas. Olha que lindas. Mas chegou o momento de eu e o Mike irmos para a nossa nova casa. Os irmãos do Mike, eu vou chamar eles também, porque eles também estão convocados. Vem cá, irmãos do Mike. Vocês também estão todos convocados pra ir pra nossa nova casa, tá? E outra coisa, quem mais será convocado vai ser você, cinzento. Vem cá, você também é convocado. Nossa senhora, eu tinha esquecido como ele é muito rápido. Nós todos vamos para a nossa nova casa, ok, cães? Mike, você vai guiar os seus irmãos, tá? Todos têm que estar totalmente protegidos junto ao bando. A nossa nova casa já está por vir. Eu vou mostrar ela pra vocês. Não levei as nossas coisas pra lá ainda, porque isso vai dar um pouco mais de trabalho. Nossa estátua feia tá aqui, do cachorrinho. E nossa nova casa está depois daquela ponte. Preparados, cães? Vamos lá para a nossa jornada. Vamos atravessar a nossa ponte. Nossa, essa ponte ficou gigante, hein? Vamos ver o tanto que eu consigo pular nesse cavalo. Caraca, olha a altura que o cavalo pula, gente. Deixa eu ver debaixo. Caraca, ele pula alto, hein? Eu consigo subir até aqui, ó. Até nessas cercas. Caraca, eu consigo subir até nas cercas. Caraca! É o cavalo parcureiro. Eu estou fazendo o parkour com o cavalo. Caraca! Olha isso, galera. Eita, caiu. Tá, enfim, vamos lá. Atravessamos a ponte, agora nós temos que continuar nosso caminho pra cá. Ih, galera, eu acho que está ficando de noite, viu? Ah, não. Perigoso ficar de noite. Eu estou indo com meus cachorros pra nossa nova casa. Meu Deus do céu. Vocês já vão ver ela de longe, tá, galera? Quando aparecer, vocês já vão ver ela. Eu não vou contar onde que ela fica, porque esse é o meu segredinho, entendeu? Mas ela fica em um lugar muito, assim, inusitável. Eita! Buguei. Calma, calma. Deixa eu andar. Calma. 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 Isso. Beleza. Não! Meu Deus. Meu Deus. Eu caí num precipício com o meu cavalo. Num precipício. Tá, deixa eu tentar dar um jeito de sair aqui. Calma. Deixa eu voltar pra visão normal. Caraca, galera. Que susto que eu tomei. Sobe aí, cavalo. Sobe. Tá, deixa eu abrir mais. Tá, deixa eu me alimentar também. E nosso cavalo também está precisando se alimentar daqui a pouco. Caraca, que susto. Vamos continuar subindo aqui? Ah, meu Deus. Eu caí num precipício justo quando tá ficando de noite. Isso não é uma boa ideia. Tá, vamos lá. Vamos subir aqui devagarzinho. Beleza. Beleza. Ai, meu Deus. Tem que quebrar aqui também. Quebra aqui. Sobe aqui. E... Subiu. Bora lá. Bora continuar. Bora continuar a nossa jornada. Continuando a jornada. Vamos subir aqui, ó. Acho que daqui de cima vai ser melhor de andar. Vamos lá. Vamos lá. Ela ficou um pouquinho longe, galera. Porque eu estava procurando o lugar ideal pra fazer ela, tá? Então não reparem na distância que ela ficou da nossa casa original. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei se a gente tá indo pro lugar certo, galera. Eu não sei se a gente tá indo pro lugar certo. Calma. Eu acho que vai dar tudo certo. Acho que vai dar tudo certo. Caraca, tem um vendedor ambulante aqui. Cheio de rena. Hiena. Sei lá como é que chama esse bicho. Tá, vamos continuar aqui. Continuar... Eu sei que tem um mar pra cá, certo? Acho que estou certo. Então vamos continuar. Eu acho que é nesse bioma mesmo. Bioma cheio de flores. Tempo que achar... Aqui! Achei. Achei, galera. Achei, achei. Se liga na nossa casa nova, galera. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Vocês já viram ela ali no cantinho. Vocês já viram ela no cantinho. Olha a nossa nova casa. Calma. Deixa eu... Eu vou arrumar esse lugar aqui pra subir depois. Cavalo, por favor, me ajuda a mostrar, galera. Olha isso, galera. Essa é a nossa nova casa na montanha. Sim. Fiz uma casa na montanha. Não tá pronta ainda. Ela é de frente pro mar. Aqui fica ruim de ver. Mas lá de cima vocês vão gostar mais. Deixa eu tentar colocar nosso cavalo aqui dentro. Eita, não vai dar. Eita, nós! Caraca! Ainda bem que eu tô com os lobos aqui, hein? Olha! Caraca! Ele é bom demais! Deixa eu descer do meu cavalo e mostrar pra vocês aqui por dentro como que funciona a nossa casa, tá? Vem pra cá, galera. Todo mundo pra cá. Entra todo mundo. Um de cada vez. Não pode brigar pra entrar. Isso! Um de cada vez. Isso. Vem você também. Você outro aí, ó. Vem! Ele vai se teleportar lá pra cima. Aqui nós temos o elevador que eu fiz. Fiz uma coisa simples, galera. Porque foi difícil demais achar esse tanto de quartzo. Sério. Tá, cadê meu... Aí! Aí! Eles vieram, galera. Vamos deixar eles sentados e ficar só com o Mike andando junto com a gente. Mas essa é a nossa nova casa. Olha isso. Olha isso. Olha a vista que ela tem. Deixa eu aumentar essa renderização pra vocês conseguirem enxergar a vista bizarra que essa casa tem. É uma vista totalmente pro oceano. Tá vendo? Um bioma de flores com a vista para o oceano. E tudo isso só pra gente, galera. Olha só que lindos. Nossos cães. Aqui, galera. Não vai ser só isso aqui na nossa casa não, tá? Eu pretendo fazer aqui alguma porta, alguma passagem aqui grande pra gente entrar em outro espaço da casa ali atrás. Posso fazer um segundo andar pra cima, um segundo andar pra baixo. Aqui pra cima, inclusive, é o topo da montanha e é cheio de natureza. Eu posso fazer uma passagem de um escadinho aqui pra gente ir pra parte da natureza, que é uma parte a céu aberto. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode fazer, tá? Aqui na nossa nova casa. A gente tem que trazer as coisas de lá da outra casa pra cá ainda, né? Mas isso aí eu vou ter que fazer em off porque vocês não são obrigados a ver isso, né? Aqui, inclusive, ó. Temos aqui o elevador que joga a gente pra cima e temos o que joga a gente pra baixo. Inclusive, eu tenho que sair dele rápido porque eu tomo dano. E eu tomo dano também de casa. Entenderam? Engraçado. Esse vídeo vai ficar menor mesmo. Vai ficar um vídeo menorzinho porque eu simplesmente queria mostrar pra vocês mesmo a nossa casa nova. Não tem muita coisa ainda. Eu ainda vou trazer tudo pra nossa nova casa. Lembro até hoje da nossa antiga casa. A gente construindo ela. Os momentos que a gente passou. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa casa nova. Se vocês quiserem que eu evolua muito essa casa aqui é só deixar bastante like e deixar aí um comentário com alguma ideia de o que eu posso fazer na nossa casa. Fechou? Tamo junto, galera. Um beijo e tchau. Até o próximo episódio. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto